Boa tarde, meus amigos, nossos queridos diretores, membros do Conselho Deliberativo, os servidores e ao Cléber Santana. É com muita satisfação e com muito orgulho que hoje, em plena terça-feira, eu venho aqui para, não é apresentar, nem reapresentar, sim reafirmar que o nosso querido atleta Cléber Santana Loureiro ficará conosco por mais uma temporada de três anos, né, Cléber? Jogando no Havaí Futebol Clube, dando ao clube a Florianópolis, a Santa Catarina, o futebol brasileiro, toda essa qualidade que ele tem, essa seriedade e com esse seu caráter profissional que muito nos orgulha. Passo logo a palavra ao Cléber para que os senhores possam conversar com ele apenas sobre esse aspecto, sobre a renovação, porque ele está, foi subtraído agora do treinamento e ele voltou das férias completamente já integrado na parte física, demonstrando aquele grau, alto grau, desculpe, alto grau de profissionalismo que ele tem, de que ele é dotado. Ele cuidou-se e voltou em plena forma. Seja mais uma vez, né, bem-vindo de novo, né, e sabe que a estima, inclusive, pessoal é muito grande, e o respeito a essa grande figura humana. Boa tarde. Eu quero agradecer as palavras do presidente, né, agradecer a toda a diretoria, aos torcedores havaianos. Estou muito feliz em permanecer e permanecer por mais três anos. Eu tinha contrato até o dia 31 de... Tenho, né, contrato até o dia 31 de janeiro de 2014, que é o empréstimo que acaba com o Flamengo e eu tinha um pré-contrato. E se pôde estender até o final de 2016. Eu estou muito feliz, meus familiares também. E agora é fazer minha parte dentro de campo. A gente sabe da realidade financeira do Havaí, fica a dúvida, né? Teve uma junção de empresários, você abriu mão também para ficar no Havaí. Como é que foi essa negociação? É, teve a presidente com os amigos, né, os empresários, e eles em contato aí. Conversaram com o meu empresário, comigo, e com certeza houve de dar as partes, né, o acordo e foi bom para mim, bom para o clube. Eu estou muito feliz e espero aqui fazer o meu melhor, como eu vinha fazendo, e melhorar cada vez mais. Espero que nesse ano possa se concretizar o que não aconteceu no ano passado, né? Que era da gente em 2014 estar na Série A. Espero que em 2015 o Havaí possa voltar a jogar a Série A. e vamos fazer o possível e o impossível, e tenho certeza que está se formando um grupo forte aqui para que a gente possa chegar a esse objetivo. Sei que antes disso, como brasileiro, você acaba no final de novembro, né, você tem o Catarinense aí, você tem a Copa do Brasil, que são campeonatos importantes que a gente tem que disputar para conseguir o título. Kleber, boa tarde. Até para deixar claro, né, a questão do Criciúma, porque muito tinha se falado que o Criciúma tinha um pré-contrato já assinado contigo, o próprio diretor, o Lédio, acabou confirmando na Rádio Eldorado lá de Criciúma. Como é que foi essa questão com o Criciúma? Ah, na verdade eu tenho que, quero agradecer também, né, ao Criciúma, não só ao Criciúma, mas aos outros clubes que me fizeram contato, né, que isso faz parte do futebol, como o meu contrato terminaria agora dia 31, e se vem a procura, né, agradecer ao Criciúma, as outras equipes, eu tinha realmente conversado com eles, né, falei do meu contrato que existia aqui, e que a minha prioridade era permanecer aqui no Havaí, que eu estaria conversando com o presidente, com o Chico, com o Júlio, para que se pudesse cumprir o meu pré-contrato, que no caso eu tenho, né, a gente sabe da dificuldade, é uma outra gestão, é, acho que o objetivo nosso, se no ano passado, se fosse concretizado, com certeza a coisa estaria bem mais tranquila, né, porque você tem mais receita, isso aí a gente, nós jogadores, temos que entender e, e temos que procurar agora, nesse ano, fazer o melhor para que a gente possa, em 2015, voltar a seriar, porque isso facilita bastante para o clube, cabe a nós jogadores fazer o nosso melhor, mas desde já eu tenho que agradecer as outras equipes, que assim me procuraram, é, não tenho o que, o que esconder nada, foi tudo bem transparente, conversava com o presidente, com o Chico, e estou muito feliz, é de coração, acho que é uma equipe que está no meu coração, que eu amo e espero encerrar aqui no Avaí.